Vamos juntos que o assunto de hoje é tireoide, como cuidar, como manter a saúde dessa glândula. Tá junto comigo? Tem dúvidas? Bom, ela tá no centro de tudo. Ela ajuda a regular o peso, o humor, o trânsito intestinal e até os batimentos do coração. Localizada no pescoço, a tireoide produz hormônios que administram diversas engrenagens do nosso organismo. Se trabalha lenta ou acelerada demais, podemos padecer literalmente das unhas, dos pés, aos fios da cabeça. Sério mesmo, o corpo todo vai sentir. A diversidade e a inespecificidade dos sintomas dificultam sim o diagnóstico e mesmo acertar e seguir o tratamento não é algo assim tão simples. Gente, olha, até 40% dos brasileiros com hipotiroidismo, o distúrbio da glândula mais prevalente, mais comum, né? Essas pessoas não têm um controle adequado, segundo dados apresentados no último encontro brasileiro de tireoide. E é por isso que a gente decidiu conversar hoje com a endocrinologista doutora Ellen Agapito, lá do Hospital Adventista de Manaus, sobre esse assunto. Você tá comigo? Vamos tirar aqui as nossas dúvidas a partir de agora. Oi, doutora Ellen, bem-vinda. Como é que você tá? Eu tô ótima. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Teru. Um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. Importante mesmo, né? Porque você viu, eu trouxe aqui uma introdução básica, né? Ela controla tudo. E tem gente que acha que é só as mulheres que sofrem a influência ou as funções da tireoide. Não. Homens, crianças, mulheres em todas as fases da vida vão precisar da tireoide. Sim, certamente. Ela começa a funcionar quando a gente tá dentro da barriga da mãe com 12 semanas, lá dentro do útero já. E funciona por toda a vida. Doutora, me fala. A gente vai mostrar agora aonde é a localização da tireoide. Mas eu queria que, enquanto a gente mostra essa animação, a senhora falasse um pouquinho da função da tireoide. Ok. Então, a tireoide é um órgãozinho lindo, em formato de borboleta, que é chamado de glândula porque ela tem a função de produzir hormônios. Ela produz o T3 e o T4, que regulam todas as funções orgânicas. Eles atuam lá no núcleo da célula, de cada célula do nosso corpo, possibilitando que aquela célula funcione da maneira mais correta possível. Doutora, eu quero saber o seguinte. Disfunções na tireoide, como, por exemplo, o hipotireoidismo que a gente mencionou agora há pouco. Elas são muito comuns? Tem muita gente sofrendo disfunções sem nem perceber, talvez? Sim. É bem possível que a pessoa tenha um problema e não saiba, né? As estatísticas dizem que 8 a 12% dos brasileiros têm hipotireoidismo, que, como você já disse, é a doença mais comum, mais prevalente da glândula. Ele é mais comum em mulheres. E como os sintomas são inespecíficos, um cansaço, uma indisposição, queda de cabelo, muitas vezes a pessoa pode atribuir isso a outras situações. E, claro, muitas vezes a pessoa chega no consultório com todas essas queixas e a tireoide está funcionando muito bem, porque essas queixas não representam uma doença dela. Pode confundir muito, né, doutora? Agora... Muito confuso. Além do hipotireoidismo, que outros problemas ou disfunções poderiam acontecer com a tireoide? Então, são diversas, eu vou citar as mais comuns, né? Nas funções hormonais, eu posso ter o hipotireoidismo, que é o funcionamento inadequado, ou seja, eu produzo pouco hormônio, mas eu posso ter o contrário disso. Posso ter um excesso hormonal chamado hipertireoidismo, que é uma produção muito exagerada desses hormônios. Outra coisa muito comum é a presença de nódulos, que na maioria das vezes, cursa com hormônios absolutamente normal. A pessoa tem o nódulos, mas a pessoa tem o nódulo, mas a tireoide funciona normalmente, né? E a gente tem algumas inflamações, inflamação aguda, inflamação subaguda, mas essas doenças são menos comuns. E, claro, dentro dos nódulos, a gente tem que lembrar que alguns deles podem ser câncer de tireoide. Entendi. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto aqui daqui a pouquinho, mas eu queria saber o seguinte, muita gente atribui a obesidade ao hipotireoidismo. É verdade que o hipo pode causar realmente a obesidade, doutora? A pessoa que tem hipo, ela tem mais fome e fome de coisa que engorda? Não é verdade. Assim, a gente até gostaria, né? Ia ser alguém pra gente culpar, né, doutora? É, mas a tireoide, ela não causa obesidade, né? A disfunção bem grande no hipotireoidismo que não está sendo tratado, ele pode gerar um discreto aumento de peso por retenção de líquido. Isso geralmente varia ali entre 2, 3 quilos, tá? Agora, veja bem, se eu sou uma pessoa com genética de obesidade, estou comendo mal e a minha tireoide está funcionando mal, vai ser muito mais difícil perder peso. Mas não foi ela que causou a obesidade em si. Tá claro, então. Agora, como é que a gente faz pra identificar uma disfunção na tireoide? Só com exames de sangue? Porque se a gente tem sintomas tão inespecíficos que podem estar relacionados a outras doenças, como é que é feito o exame de sangue pra identificar essa disfunção, doutora? Essa pergunta é ótima porque essa é a parte mais fácil, Teru. Um exame muito simples chamado TSH é capaz de diagnosticar mais de 95% de todas as disfunções da tireoide. Então, um exame simples de sangue e ele é extremamente específico. Ele é muito fidedigno do que está acontecendo com a glândula. Então, quando a pessoa faz esse exame de triagem e ele dá normal, a gente já descarta um monte de coisa. O que seria normal, doutora? O que seria normal? Ah, então. A maioria dos laboratórios traz a referência ali mais ou menos entre 0,4 e 4,5. Isso pode variar do método ou do reagente que está sendo empregado. É claro que em algumas épocas da vida isso varia. No extremo idoso, pessoas com mais de 75 anos, a gente tem uma tolerância maior pra esse número. Crianças também tem uma tolerância maior e na gestante a gente tem uma tolerância menor. O ideal é que na gestante ele não passe de 2,5. Tá. E aí, pros homens e pras crianças essa referência muda, por isso que é importante acompanhar com o especialista, né? É, pros homens não muda, Teru. É a mesma referência, mas nas crianças muda um pouquinho. Então, às vezes, o que já seria um hipotiroidismo num adulto, na criança está dentro da faixa ainda aceitável. É por isso que, às vezes, é importante você levar no especialista, porque o laboratório, ele coloca ali do lado a referência pro adulto e não pra criança. Agora, é o seguinte, doutora, além da obesidade, o cansaço também é muito referido como um dos sintomas, assim, mais marcantes de problemas na tireoide. Muito marcante. É uma fadiga. A pessoa acorda cansada, como se ela tivesse dormido mal. E, às vezes, ela pode ter uma insônia noturna e muita sonolência durante o dia. A pessoa pode até ter perda de força muscular, como se ela estivesse fazendo muito exercício e o músculo tivesse fadigado. Então, é realmente um cansaço, uma indisposição e até uma indisposição mental. A pessoa pode, inclusive, apresentar até sintomas de depressão. Ela não quer pensar no futuro, ela não quer planejar coisas, ela não tem vontade de sair, de ver pessoas. Ela quer ficar no canto dela e pode ser hipotiroidismo. Olha só. No idômetro. Pode causar até demência. Olha só. Então, realmente, a consulta com endócrino... Aliás, que especialista estaria apto a analisar se essa tireoide está funcionando ou não? Eu sei que a gente, como mulher, vai na ginecologista e ela sempre pede para dar uma checada ali. Mas eu vou confesso, doutora, que nem todo mundo vai para endócrino. Eu mesma fiz a minha primeira consulta com endocrinologista há pouco tempo atrás. Não é um profissional que a gente vai com muita frequência. Sim, é verdade. E realmente não precisa se fazer uma rotina obrigatória com endocrinologista se você não tem nenhuma queixa. Eu acho que essa triagem com a ginecologista, com o cardiologista, com o clínico, ela é essencial. Se o exame está normal, eu não preciso ir no especialista. Mas a partir do momento que eu detecto a primeira alteração, aí sim eu preciso ser investigado e ser acompanhado pelo endocrinologista, que é o profissional responsável por cuidar de todas as doenças da tireoide. Tá certo. Olha, agora a gente vai partir para uma outra fase aqui da nossa conversa, trazendo para você aí de casa alguns cuidados que ajudam a manter a saúde da tireoide. Eu vou começar virando aqui, doutora, sobre a questão dos exames, justamente porque você falou tantas vezes, né, sobre... Sim, é necessário cuidar, mas não dá para ficar levantando o lebre antes da hora e desnecessariamente. Então, aquele exame básico que a ginecologista pede ou que a pessoa que faz check-up vai ser pedido ali naquele pedido geralzão, está valendo para o start, né, sei lá, uma vez a cada ano? Sim, sim. E, na verdade, uma vez por ano só seria mais recomendada após os 40 anos, né? Antes disso, se a pessoa está fazendo um bom check-up a cada dois anos e ela não tem doença conhecida, é mais do que suficiente. Mas depois dos 40, a gente redobra o cuidado. Agora, doutora, a gente focou bastante aqui no exame de sangue, mas existe também, às vezes, a indicação de um exame de ultrassom. Será que todo mundo que tem, por exemplo, um nódulo teria que fazer esse ultrassom? Será que isso traz prejuízo de ficar fazendo ultrassom sem necessidade real? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, o único prejuízo de se fazer ultrassom sem necessidade é que isso gera custos desnecessários para todo o sistema de saúde. Mas, assim, quem é que precisa, obrigatoriamente, fazer ultrassom de tireoide? Pessoas que têm nódulos palpáveis. Se eu tenho um nódulo palpável, e ele é palpável geralmente a partir de um centímetro, eu preciso fazer um ultrassom. Hoje em dia, está muito disseminado o ultrassom de tireoide fazendo parte do check-up. Mas essa não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e nem da Organização Mundial de Saúde. Mas ele não faz mal para a saúde, ele trabalha com ondas sonoras, então não traria prejuízos para a saúde de quem faz. Legal, olha aí, então mais um esclarecimento para você ser direcionado. Doutora, iodo também está super relacionado com o cuidado da tireoide, ele é fundamental. Porém, a gente tem que cuidar aí com os excessos, né? Suplementação é válida? Em que casos? Então, Teru, na verdade, o iodo é a matéria-prima da formação dos nossos hormônios. Sem ele, a nossa tireoide não trabalha. É uma fabricazinha que precisa daquela matéria-prima. Só que, geralmente, as nossas necessidades são supridas através da nossa alimentação. O nosso sal no Brasil, ele é iodado. É acrescentado iodo a ele para que nós tenhamos a quantidade necessária. Um adulto normal, ele precisa em torno de 150 microgramas de iodo por dia. E a gestante, de 200 a 250. A gente tem que ter muito cuidado com suplementação. Eu vou te dar um exemplo de algo que está muito na moda, que é o Lugol. As pessoas falam, ah, eu estou tomando Lugol. Uma gota de Lugol tem 2.500 microgramas. É 10 a 15 vezes mais do que eu preciso em uma única gota. E o excesso do iodo, ele pode paralisar a minha fábrica. Ou fazer a minha fábrica funcionar em excesso. Ou seja, o excesso de iodo, ele pode ser muito maléfico. Olha só! Então, cuidado com os modismos aí. Doutora Ellen, trouxe aqui uma questão importante, porque tem realmente, eu já tenho ouvido falar sobre o Lugol, muita gente sugerindo, inclusive dá para as crianças, tem que pegar leve. Mas a minha pergunta é a seguinte, doutora, e quem está usando, por exemplo, o sal do Himalaia ou o sal marinho, que não é o sal iodado, aquele comum vendido no mercado? Então, essa pessoa precisa tomar cuidado. Hoje em dia, nos produtos industrializados, nós temos sal, né? Nas mais diversas coisas. Você pega, por exemplo, um suco de caixinha, ele é cheio de sal. Nós consumimos hoje mais produtos industrializados, que já vem com sal ali embutido. Mas se a pessoa come alimentos que têm origem marinha, os peixes, as algas, que talvez não faz tanto parte do nosso dia a dia, como faria parte do dia a dia dos orientais, elas são muito ricas em iodo. Mas se você percebe que a sua alimentação provavelmente está muito pobre, seria importante procurar o endocrinologista, fazer os exames e aí realmente suplementar de uma maneira bem consciente e bem correta. Legal, então. Mas aí essa suplementação fora da dieta equilibrada, que eu acabei de virar aqui, ela tem que ser específica para você, para o seu caso. Doutora, o que seria uma dieta equilibrada no sentido de cuidado da tireoide? Olha, o bom da dieta equilibrada é que ela é a mesma para tudo. Então, se eu como verduras, legumes... Eu sei que a nossa preferência é por uma alimentação vegetariana. Mas aquelas pessoas que consomem peixe, né? O peixe, ele traz essa saúde também para a tireoide. Então, nós podemos comer as castanhas, por exemplo, a castanha do Brasil, riquíssima em selênio, que faz parte também da saúde da tireoide. As coisas integrais. Então, se eu tenho, por exemplo, o intestino funcionando super bem, isso vai interferir com a saúde da tireoide. Com certeza. As nossas bactérias intestinais já interferem. E vice-versa, né, doutora? Porque uma tireoide que não está funcionando legal vai afetar o intestino. Mas se eu como algo que não tem fibra ou não bebo água durante o dia, o intestino dificilmente vai funcionar bem, mesmo que a minha tireoide esteja ok. Próxima dica de cuidado aqui é gestação. A gestação precisa ser acompanhada mais de perto e aí um olhar mais específico aqui do profissional, né, doutora? Sim, muito importante, né? As gestantes devem fazer ali naqueles exames do primeiro trimestre já a dosagem do seu TSH. Se ele estiver alterado, precisa procurar o endocrinologista para que seja acompanhado. Na maioria das vezes é uma alteração passageira. Mas uma gestante com disfunção da tireoide, ela precisa ser tratada e não pode esperar. Porque nós temos riscos, riscos de abortamento, parto prematuro, um bebê que não cresce de maneira adequada, o excesso de líquido dentro do útero, ou a falta dele, ou até o bebezinho nascer com alguma disfunção, porque a tireoide da mãe não funcionava bem. Olha só, uma glândula tão pequenininha, com efeitos tão gigantescos, precisa, merece a nossa atenção. E a gente termina esses cuidados aqui falando do autoexame, doutora, da tireoide. Eu trouxe o espelho aqui, queria que você falasse pra gente, vou fazer o autoexame primeiro, depois a gente conversa sobre frequência. Você aí de casa pode fazer esse autoexame, a doutora vai mostrar exatamente o que está acontecendo. Olha, um espelhinho na sua frente, um copo de água do seu ladinho, pra você fazer esse autoexame da seguinte maneira, ó. Acha, vai orientando, doutora, pra eu não falar e não movimentar aqui. Então, tem que achar primeiro. Tem que achar primeiro o pomo de Adão, que nas mulheres é mais baixinho, mas você sente uma cartilagem durinha embaixo do dedo, aqui no pescoço. Você encontra ele. Abaixo dele está a tireoide. E como ela é uma borboletinha, você sente os gominhos, é como se fossem gominhos de tangerina, aqui do lado, de um lado e do outro. Um pouquinho mais abaixo, Teru. Aqui, ó. Isso, essa região. Exatamente. Vou beber um copo de água agora, doutora. Isso, a gente vai ver. Olha só como a gente vê se movendo essa borboletinha, né? Um movimento discreto, de subida e descida, quando a gente engole alguma coisa. Então, deu pra ver. Vou fazer mais uma vez, você aí de casa vai ver. Olha, agora ficou bem nítido até. Aí, doutora, o que eu preciso ver aqui nesse movimento, aqui diante do meu espelho? Eu vi o meu formato, tá bonitinho aqui de borboleta, mas se eu tivesse um nódulo, por exemplo, ele estaria uma coisa mais diferente? Apareceria um carocinho, né? Às vezes, assim, as pessoas que conseguem ver mesmo de frente do espelho, geralmente ele já tá do tamanho de uma azeitoninha. Então, a pessoa vê aquele caroço saltadinho na tireoide, e aí ele se movimenta, aquele caroço vai se movimentar junto com a tireoide, mas ele pode ser mais em cima, mais embaixo, ou ela pode ver um lado muito maior que o outro, né? E uma tireoide muito aumentada, ela também vai ultrapassar essa linha aqui, olha, do músculo, né? Ela vai ficar grande. Tem muita gente que tem o pescoço gordinho e acha que é a tireoide. Não é. Quando a gente palpa, ela tá lá no fundinho, né? Ela tá lá escondidinha naquela camadinha de gordura. Tá. Doutora, chegou uma interação aqui que eu quero trazer, que tem justamente a ver com o que a gente tá falando e mostrando aqui. Quem mandou pra gente foi a Maria Cristina. Ela diz o seguinte, tem um nódulo na tireoide de um centímetro, fiz uma punção, acho que ela quis dizer aqui, e não deu se é maligno ou benigno, ou seja, foi inconclusivo. Será que já pode ter virado câncer? É a pergunta dela aqui. Olha, isso depende muito das características vistas no ultrassom. Quando a gente faz um ultrassom, nós estabelecemos pontos pra esse nódulo. Um nódulo de um centímetro, ele tem que ter uma pontuação grande pra ele ser funcionado. Então, se essa punção veio inconclusiva, na maioria das vezes o que a gente tem que fazer é esperar pelo menos seis meses pra repetir o ultrassom, ver se as características estão melhorando ou piorando, se ele diminuiu de tamanho. Porque o nódulo de tireoide, ele pode diminuir, ele pode até desaparecer. O que eu gostaria de dizer pra ela é que um nódulo de um centímetro, a chance dele ser câncer, varia de 2 a 5%. É muito pequena a chance. Então, assim, na maioria das vezes a gente pode ficar tranquilo e às vezes esperar até um ano pra fazer um novo exame. Tá certo. Enquanto isso, Maria, você pode cuidar da sua saúde, como a doutora Ellen falou aqui, a alimentação saudável, fazer o exame direitinho, e também a preocupação, às vezes a gente acaba trazendo o problema antes da hora, né, doutora? Então é bem importante se cuidar, mas também não exagerar. Quero te agradecer, doutora, pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Obrigada pela sua disposição e pelo seu tempo, viu? Foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês. Eu também agradeço aqui a toda a equipe do Hospital Adventista de Manaus pela parceria. A gente tem recebido aqui vários profissionais desse hospital. Você que mora na região é um hospital de referência. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho feito pelo Hospital Adventista de Manaus, o site é o seguinte, olha, ham.org.br. Vou repetir, ham.org.br. E no Instagram eles estão presentes também, como arroba hospitaladventista de Manaus, tudo junto. Tem feito um trabalho maravilhoso, prestado serviço ali para toda a região e também para outras pessoas de longe chegando ali no Hospital Adventista. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta. O doutor César traz um assunto importante. A origem da ansiedade excessiva e também como lidar com o excesso de crises de pânico. E ainda aqui no programa tem receita de bolo de damasco e laranja para você arrasar aí, quem sabe até nesse final de semana. Já já a gente volta. Tchau, tchau.